No livro de Lucas, no capítulo 21, no capítulo 21, do versículo 5 em diante. Glória a Jesus. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de Formosa, pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, diz, virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinais haverá, quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede-nos, vede, não vós enganais, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não vê-lhes, portanto, após eles, e quando ouvires de guerra e decisões, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e às conduzindo-vos à presença de rei e presidentes, por amor de meu nome. E vós acontecerá ainda para testemunho, propondo-lhe, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão desistir, nem constrangir, contradizer todos quantos se vós opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos seres odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, não, na vossa paciência, possui as vossas almas. Somente esses versos. Glória e o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivemos na fé em Cristo Jesus, e pela fé nós temos caminhado, até o dia de hoje, na presença do Senhor. A fé é algo que nós não podemos ver, que às vezes nós não conseguimos tocar, mas nós sabemos que ela existe dentro do nosso coração, porque através da fé, que está dentro dos nossos corações, é o que nos fortalece na presença de Deus, e nos faz vivermos uma vida, na esperança da vida eterna. E aqui nessa palavra, ela diz para nós, que haverão dias, que de grandes preocupações, grandes dias, de muito sofrimento, aonde nós veremos acontecer coisas, que muitos de nós, não estamos preparados para ver, mas acontecerão, acontecerão, porque já está escrito, e quando está escrito, a palavra do nosso Deus, irmão, o que está escrito, ela não tem como, ela voltar para trás, e tudo que está escrito aqui, muitos, uma boa parte já se cumpriu, e outras, ainda irão se cumprir. E aqui estava, o Senhor Jesus, dando um sermão, um sermão profético, sobre os princípios das dores, e dizendo alguns, a respeito do tempo, que estava ornado, de formosas, pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas, que verdes, dias irão, em que se não deixarão pedra, sob pedra, que não seja derribada. Irmãos, aqui, eles falavam, do tempo formosa, do tempo chamado formosa, aonde ali, eles presenciavam, a maravilha, que era a construção, uma verdadeira, obra de arte. Irmãos, e quando eles observavam aquilo, eles questionavam, e o Senhor, através do seu sermão, ele falava, que aquilo ali, não era nada, para o que nós, haveríamos de passar, e haveríamos de ver. porque ele disse aqui, no versículo 7, e perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando será, quando serão, pois, estas coisas, em que sinal haverá, quando isto estiver, para acontecer. Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos, em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo, está próximo, não vales, portanto, após eles. irmão, nós não podemos, abrir brecha, para os enganadores, porque irmão, quem, é chamado por Cristo, é convertido por Cristo, vive, com Cristo, irmão, dentro do teu coração, a tua mente, ele não tem espaço, para os enganadores, porque através da palavra, irmão, através da fé, através da resistência nossa, para o mundo, nós, nos colocamos sempre, na presença de Deus, e sempre pronto, no alerta, bendito é o nome santo do Senhor, crendo, e acreditando, que dias virão, mas dias difíceis virão, mas nós estaremos sempre, amparado, e guardado, por Deus. E quando ouvires, que guerra, se desceções, não vos assusteis, porque é necessário, que isso aconteça primeiro, mas, o fim não será longo. Irmão, quantas vezes, nós vemos alguém falar, está perto do fim, é verdade, nós estamos sempre, caminhando para o fim, é por isso, que nós não podemos, abrir brecha, dentro do nosso coração, e não deixar, a nossa mente vacilar, porque nós não sabemos, as vezes, quando nós vemos, alguma coisa, tão ruim, acontecer, acontecer, umas coisas, tão difíceis de acontecer, como diz aqui, guerras, distinções, é que é para que nós, não nos assustemos, porque é necessário, que isso aconteça, é necessário, que isso aconteça, primeiro, mas não será logo, ainda também diz, que não será logo, então, nós não podemos dizer, que pelo que está acontecendo, hoje, nós já estamos no fim, não, nós estamos aqui, como as virgem prudente, todos os dias, preparado, para a volta, de Cristo Jesus, então, ele disse, levantar-se a nação, contra nação, e reino, contra reino, irmãos, reino, contra reino, nações, contra nações, e haverá em vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilência, haverá também, coisas espantosas, e grandes sinais, no céu, misericórdia, Deus, quantas coisas, nós veremos, mas ainda, não será no fim, mas antes de todas, essas coisas, lançarão mão de vós, e vós perseguirão, entregando-vos, às sinagogas, e aos prisões, e conduzindo-vos, à presença de reis, e presidente, por amor, do meu nome, diz o Senhor, irmão, estar aqui, diante da igreja, pregando uma palavra, irmãos, estar aqui, dentro da igreja, orando, cantando, tocando, louvando a Deus, glória, o nome do Senhor, com a toda liberdade, de expressão, que nós temos, com o direito de ir, e vir, que nós temos, é muito bom dizer, somos verdadeiros, servos de Deus, mas, irmãos, aqui na palavra, está dizendo assim, que antes de todas, essas coisas aconteçam, nós, seremos perseguidos, entregues, vós, nas sinagogas, às prisões, e conduzindo-vos, à presença, de reis e presidentes, por amor, do meu nome, irmão, será, que se hoje, acontecer isso, você está, preparado, você está, preparada, para, os dias, difíceis, glória, o nome do Senhor, será, que nós estamos, inteiramente, preparados, para, passarmos, as perseguições, as provações, as prisões, glória, o nome do Senhor, sem negar, o nome do Senhor Jesus, sem negar, a vida, eterna, que nos aguarda, irmão, pensamos, junto, a esta palavra, em que momento, em que momento, em que você, está vivendo, porque, às vezes, no momento, da largueza, no momento, em que você, está hoje, uma unha, no seu pé, que dói, você já fala, meu Deus, que prova, uma porta, que se fecha, você já entra, em desespero, um emprego, que você perde, você já entra, em desespero, uma doença, dentro da casa, na família, já é tomado, teu coração, em um tremendo, desespero, com toda a condição, que nós vivemos hoje, de irmos, a um médico, irmos, a um hospital, você, ainda se desespera, irmão, será que nós, estamos preparados, para este fim, irmãos, vamos nos preparar, glória, e o nome do Senhor, para que, quando esses dias, chegarem, irmão, em momento nenhum, da nossa vida, nós venhamos, negar, a fé, em Cristo Jesus, porque, irmão, nós temos, já o nosso nome, escrito, no livro da vida, irmãos, e creio, pela fé, que está dentro, do meu coração, que nada disso, vai impedir, em que nós, alcancemos, a vitória, que é a salvação, da nossa alma, mas para isso, hoje, nós temos, que nos abster, nós temos, que aprender, a viver, com as dificuldades, nós temos, que aprender, a viver, bendito é o nome, santo do Senhor, muitas vezes, sendo, ignorado, por muitos, sendo, desprezado, sendo, humilhado, glória, o nome do Senhor, mas crendo, que Deus, está na nossa vida, porque nós, não estamos, nos preparando, para ficarmos, aqui dentro, de um templo, nós, não estamos, nos preparando, para ficarmos, aqui, neste mundo, nesta terra, não, nós, estamos, nos preparando, para ir, morar, no reino, da glória, do nosso Deus, bendito, é o nome, santo do Senhor, mas, para isso, nós temos, que nos preparar, todos os dias, nós temos, que enfrentar, uma luta, diferente, uma guerra, e saber, que ainda, não é o fim, mas, se preparar, para que, no dia em que chegar, essas provações, nós, possamos, estar firmado, em Cristo Jesus, que é a videira, verdadeira, bendito, é o nome, santo do Senhor, e que nada, venha, nos afastar, dessa presença, maravilhosa, proponde, pois, em vossos corações, não, permita, como a vez, de responder, porque, eu vos darei, boca, e sabedoria, e que, não poderão, resistir, nem, contradizer, todos, quantos, se vós, opuserem, irmãos, vai ser, o momento, que nós, temos, que estar, em comunhão, com Deus, falarmos, o que Deus, colocará, na nossa boca, Deus, nos dará, sabedoria, Deus, nos dará, luz, nos dará, condição, bendito, é o nome, santo do Senhor, de viver, mas, de resistir, os dias, mal, mas, sempre, em oração, em perseverança, na presença, de Deus, e até, pelos pais, irmãos, e parentes, e amigos, serem entregues, e matarão, de vós, glória, o nome, do Senhor, irmãos, família, é um bem maior, que nós temos, e zelamos, por ela, mas, diz aqui, nesta palavra, irmão, que nós seremos, até pelos pais, irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão, alguns, de vós, então, irmão, não vai ter, para onde, se refugiar, não vai ter, para onde, se esconder, mas, vamos nos refugiar, debaixo, da mão, do nosso Deus, vamos nos guardar, nos resguardar, debaixo, da proteção, divina, bendito, é o nome, santo do Senhor, para que, quando, irmão, nós estivermos, passando, por momentos, como este, de turbulências, tenebrosa, que, muitas vezes, por amor, a nossa vida, nós renunciaremos, a Cristo, por amor, por temer, a morte, que é preparada, para todos, quantos vive, porque, nós, irmão, já nascemos, morrendo, glória, o nome do Senhor, mas, quando chegar, esse dia, com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta perseguição, que, não podemos confiar, às vezes, como diz aqui, no pai, na mãe, nos irmãos, porque, por eles, seremos entregues, em quem, nós vamos confiar, somente, em Jesus, o leão, da tribo de Judá, glória, o nome do Senhor, e de todos, sereis odiados, por causa, do meu nome, irmão, amar a Deus, sobre todas as coisas, é necessário, hoje, mas, é necessário, praticar, esse amor, é necessário, que, a todo dia, este amor, seja renovado, irmão, que, todos os dias, dentro do teu coração, essa presença, seja renovada, para que, você possa, amar a Deus, amar, tanto a Deus, irmão, que, não pensar, em sair, da sua presença, por dada, está faltando, alimento, mas, eu amo a Deus, está faltando, emprego, eu amo a Deus, bendito, é o nome santo do Senhor, estou sendo perseguido, mas, eu amo a Deus, glória, o nome do Senhor, estou sendo humilhado, desprezado, muitos, bendito, é o nome santo do Senhor, que me apoiavam, que me abraçavam, hoje, não me abraçam mais, mas, eu estou abraçado, com Deus, glória, o nome do Senhor, irmãos, porque, os dias, virão difíceis, e, virão com muitas dores, muitas lamentações, mas, aquele que estiver firmado em Deus, bendito, é o nome santo do Senhor, entrará na tua glória, cantando, o hino da vitória, bendito, é o nome santo do Senhor, na vossa paciência, possuir, as vossas almas, glória, o nome do Senhor, irmãos, para nós, salvarmos, as nossas almas, nós, precisamos de ter paciência, temos que ter paciência, com os mais fracos, e também, com os mais fortes, temos que ter paciência, com quem, bendito, é o nome santo do Senhor, às vezes, até mesmo, querem ver, a nossa derrota, para que nós, possamos estar forte, firme, na presença de Deus, cada dia, que nós, passamos, irmão, cada fato, cada acontecimento, nas nossas vidas, não é para nos afastar, da presença de Deus, cada momento, que você, se sentir perseguido, que você, se sentir humilhado, desprezado, que você, se sentir encurralado, glória, o nome do Senhor, não é para você, se afastar, da presença de Deus, pelo contrário, é para você, se aproximar dele, porque você, está vendo, que em você, está cumprindo, esta palavra, bendito, é o nome santo, do Senhor, e hoje, por esta palavra, Deus te diz, está passando, pelo fogo, mas fica firme, com Deus, está passando, pela água, mas fica firme, com Deus, porque a tua vitória, não é aqui, a tua vitória, é na minha glória, irmãos, quantos hoje, se afastaram, da presença de Deus, porque alguém, olhou feio, para ele, dentro de uma casa, de oração, quantos se afastaram, da presença de Deus, porque alguém, disse não, para ele, e quantos irmãos, se afastam, de um templo, e quando ele fala, não, eu vou servir a Deus, dentro da minha casa, irmão, mas sozinho, dentro da tua casa, você vai ficando, muito fragilizado, e não consegue, ter um vínculo, uma comunhão, com Deus, porque a palavra de Deus, fala, aonde tiver, dois ou três, reunido em meu nome, eu ali estarei, e muitas vezes, você quer se afastar, de um templo, de uma denominação, você quer se afastar, de um povo, e acha que você, vai conseguir sozinho, não, mas vivemos nós, na união da fé, bendito é o nome santo, do Senhor, com a perseverança, orando, um pelo outro, bendito é o nome santo, do Senhor, e não deixar, que nada, entre na nossa mente, que tome o nosso coração, e que nós venhamos, nos afastar, da presença, do nosso Deus, porque se hoje, irmão, está difícil, para você, vivendo com Deus, imagina, sem Deus, na tua vida, imagina, você sozinho, quando você sai, da tua casa, hoje, você ora a Deus, você sabe, que o Senhor, está contigo, você sabe, que a presença, do Espírito Santo, ela está dentro, do teu coração, e que nada, vai te parar, nada, vai te travar, mas imagina, você, saindo sozinho, então, se prepara, para os dias difíceis, mas nunca se afaste, da presença, de Deus, quando você, se sentir odiado, quando você, achar, que alguém, está querendo, te crucificar, te sacrificar, por amor, do nome, do Senhor Jesus, por amar a Deus, irmão, sinta-se, feliz, na presença, de Deus, por saber, que está sendo, você é, um bem-aventurado, que o homem, está te desprezando, porque você, ama a Deus, que alguém, está te deixando, porque você, ama a Deus, então, se sinta, abraçado, por Deus, por esta palavra, porque, toda vez, que alguém, te desprezar, por amor a mim, mais, o Senhor, te traz, para perto dele, e mais, se achega, para perto, do Senhor, então, meu querido, irmão, irmã, não temas, aquele, que te abandona, não temas, aquele, que te despreza, não temas, aquele, bendito, é o nome, santo, do Senhor, que muitas, vezes, baneia a cabeça, a teu respeito, não importa, com ele, com ela, mas, se importa, com a tua alma, bendito, é o nome, santo, do Senhor, porque, na paciência, que você tiver, você vai possuir, as vossas almas, a glória, o nome do Senhor, a alma, glória, o nome do Senhor, ela clama, por misericórdia, ela clama, por Deus, ela clama, por salvação, mas, o adversário, da nossa alma, ele tenta, nos deixar, confundido, e nos deixar, envergonhado, mas, hoje, por esta palavra, o Senhor, te diz, se você, se sente, perseguido, por mim, por causa, de mim, se você, se sente, afrontado, por minha, causa, bendito, é o nome, santo, do Senhor, saiba, que eu, estou, na tua vida, é porque, o teu inimigo, o teu adversário, ele está, enxergando, a pessoa, de Cristo, em você, e ele, sabe, que você, é um servo, meu, uma serva, minha, bendito, é o nome, santo, do Senhor, está guardado, debaixo, da minha mão, e da minha mão, ninguém vai te arrancar, fica firme, com o Senhor, as tribulações, são para nós, as provações, são para nós, porque, muitos, irmão, estão passando, por muitas dificuldades, mas, ele prefere, acreditar, que ele é um azarado, que ele é um amaldiçoado, que ele, sofre aquilo, por causa dos pais, dos avós, que ele carrega sobre ele, bendito é o nome santo do Senhor, coisas dos seus antepassados, irmão, glória, o nome do Senhor, nós carregamos, em nós, a marca de Cristo, que é o amor, que é o desejo, de salvação, o único, objetivo, que nos faz, estarmos aqui, neste momento, pregando esta palavra, é o que nos move, é Cristo Jesus, dentro do meu coração, é Cristo Jesus, me ajudando, a salvar a minha alma, é Cristo Jesus, querendo salvar você, tirar você, desse mundo, de perdição, desse mundo, de sofrimento, às vezes, você passa, por tanto sofrimento, e fala, eu tenho que aceitar, eu tenho que concordar, com a minha vida, mas, se você hoje, por esta palavra, falar, Senhor, se não for o meu tempo ainda, tu tem poder, de me ajudar, tu tem poder, de me libertar, tu tem poder, de me livrar, bendito é o nome santo do Senhor, seja fiel a Deus, no pouco, que no muito, Deus te colocará, guarda a palavra, dentro do teu coração, e não perca o teu foco, que é Cristo Jesus, irmão, não adianta, você pode ler, várias bíblias, de capa a capa, você pode ler, vários livros, de capa a capa, mas, se você, não tiver, em Cristo Jesus, irmão, de nada, vai adiantar, então, está aqui, o que Deus manda, para nós, nesta noite, muitos, muitos, te perseguirão, mas, o Senhor, te protegerá, muitos, te abandonarão, muitos, que até hoje, dizem que te ama, pode ser, que nos dias vindouros, reprovarão, até a tua fé, acharão, que você é um fanático, acharão, que a irmã, é uma fanática, e te repudiarão, te desprezarão, não, eu não quero estar, mais com ele, mais com ela, só fala em Cristo, só fala em salvação, só fala em Deus, glória, o nome do Senhor, eu não quero, mais estar presente, na vida dele, na vida dela, mas, se a presença, do Senhor, estiver presente, na tua vida, isto, te basta, porque, o teu objetivo, irmão, é passar, essa temporada, como pelegrino, mais um dia, e reinar, com o nosso Deus, na sua glória, na sua mansão celestial, a palavra que Deus manda para nós, não entristeça, e não deixa que ninguém te abata, que ninguém destrua, a fé, que foi plantada com sangue, dentro do teu coração, porque, através dela, você vai perseverar, e vai caminhar, e um dia, será contado, com os números do santo, louvado, seja o nome do Senhor, a palavra que Deus manda, Deus seja louvado, amém.